Vamos abrir a nossa Bíblia num texto bem conhecido de todos nós, em Eclesiastes, capítulo 7. Na realidade, este é um verso que todos nós conhecemos de cor e diz assim a parte inicial deste versículo. E diz o seguinte, melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Diga lá comigo, melhor é o princípio... Eu ia dizer melhor é o princípio, mas não. Diga lá, melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Mais uma vez, melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Amém. É fácil começar. Todos nós podemos começar alguma coisa e quando nós estamos a começar alguma coisa, nós podemos ter ânimo, estar entusiasmados, encorajados, estar mobilizados, porque nós pensamos, sonhamos, desejamos alguma coisa e então pusemos mãos à obra e nós ficamos todos encorajados para começar algo e isso é de facto muito bom, começar, mas a Bíblia nos diz que melhor é o fim das coisas, começar e acabar. E todos nós fomos chamados para acabar aquilo que nós começámos. Amém. Deus chamou-nos e quando Deus nos chamou, Ele deu-nos uma carreira para nós percorrermos. Deus não nos chamou para nós começarmos a carreira e ficarmos a meio do caminho. Ele chamou-nos para nós começarmos e para nós acabarmos a carreira. Amém. Diga lá, Deus chamou-me... Deus chamou-me... Para eu acabar a carreira. Amém. Então é importante nós sabermos que se o princípio é bom, é entusiasmante nós começarmos alguma coisa e também é muito entusiasmante quando nós estamos a acabar alguma coisa, não é? Quando nós estamos naqueles dias da inauguração em que já está tudo acabado, nós também estamos todos entusiasmados, empolgados, mas entre o começo e esse fim há um período em que algumas vezes acontecem problemas, situações adversas e é esse o tempo em que nós precisamos de lidar connosco, de aprender a lidar com as nossas emoções, de aprender a lidar com pensamentos, com dificuldades, com situações que surgem, com dificuldades, às vezes até com atitudes que nós temos durante esse percurso e nós precisamos de aprender a lidar com isso para nós podermos alcançar sucesso. E nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos algumas lutas que nós travamos para nós alcançarmos o sucesso na nossa vida cristã. Deus criou-nos para nós termos sucesso. Repita lá comigo, eu fui criado para ter sucesso. Mais uma vez, eu fui criado para ter sucesso. Diga ao irmão que está ao seu lado, eu fui criado para ter sucesso. Fui criado, diga, diga, fui criado para começar e para acabar. E a garantia que eu tenho é que eu acabarei melhor do que aquilo que eu comecei. Amém. E porquê é que nós podemos ter esta garantia? É porque Deus começou uma boa obra em nós e a cada dia Ele está a aperfeiçoar essa obra na nossa vida. Amém. Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Por isso é que hoje nós estamos melhores do que ontem e amanhã estaremos melhores do que hoje. E obrigado pelo homem que vocês disseram, que só eu ouvi, mais ninguém, mas eu ouvi, hein? Amanhã estaremos bem melhores do que hoje. As nossas vidas, na verdade, elas estão cheias de começos e isso é importante. Cheias de ideias, cheias de sonhos e às vezes nós estamos tão entusiasmados, tão empolgados, não é empolgados, é empolgados com os nossos sonhos. Só que eles morrem logo à nascença, porque nós vamos compartilhar o nosso sonho com algum amigo, com alguém e esse alguém, ainda nós estamos a sonhar, já está a destruir o nosso sonho. Então nós precisamos de saber com quem é que nós devemos compartilhar os nossos sonhos, com quem é que nós devemos compartilhar aquilo que Deus ministra à nossa vida, para que verdadeiramente nós possamos alcançar o que Deus coloca no nosso coração. Uma verdade que nós aprendemos, e eu sei que toda a gente sabe isto, é que o diploma não é entregue no dia da inscrição. O diploma é entregue no dia da graduação. Diga lá comigo, que grande verdade! Este pastor é um poço de sabedoria. Veja lá, é preciso vir à igreja para ouvir uma coisa destas, não é? Mas isto é que é verdade, ninguém recebe o diploma no dia em que faz a inscrição. Nós só recebemos o diploma no dia final, no dia da graduação, depois de testes, de provas, às vezes com vontade de desistir, às vezes de aborrecimentos, às vezes até depois de dizermos que não gostamos deste professor ou daquele professor, que chato, que isto, que blá blá blá, uma série de coisas, mas nós estamos determinados a terminar, e quando nós terminamos, então nós recebemos o diploma. E é muito importante nós entendermos que na nossa jornada de sucesso, nós iremos enfrentar dificuldades, iremos enfrentar as coisas que gostamos, iremos enfrentar coisas que nós não gostamos, mas aquilo que nós necessitamos saber é que nós vamos chegar lá. Porque aquilo que Deus coloca no nosso coração é para ser cumprido. Deus não coloca em nosso coração um sonho inalcançável, porque senão Ele seria um Deus esquisito e estranho. O que Deus coloca no nosso coração é para nós cumprirmos. Amém? Por isso é que nós precisamos ter esta segurança em nós, é que aquilo que Deus coloca em nós é para nós fazermos, não é para o outro fazer. Por isso nós não precisamos de nos compararmos com outras pessoas. Nós precisamos de olhar para nós e estar grátis a Deus, para aquilo que Ele colocou na nossa vida e fazermos de acordo com aquilo que Ele fez e de acordo com aquilo que Ele colocou no nosso coração. Se Deus quisesse que fosse outra pessoa a fazer o que Ele colocou no nosso coração, Ele colocaria esse sonho no coração dessa pessoa. Amém? Então nós precisamos de aprender a vencer essas dificuldades, as dificuldades das comparações. Todas as pessoas às vezes em determinados momentos da vida gostam de se comparar com os outros e às vezes quando se comparam com os outros enfrentam dificuldades. E essas dificuldades eu vou chamar como que as dificuldades naturais. Para nós alcançarmos sucesso, nós precisamos de vencer dificuldades naturais. É interessante nós vermos que quando Deus chamou Josué, Deus deu, vamos dizer, duas palavras-chave para a vida e para o ministério de Josué para que ele tivesse sucesso. é que ele não temesse, diga lá comigo, não temesse e fosse corajoso. Mais uma vez, não temesse e fosse corajoso. No capítulo 1 de Josué, todos nós sabemos, apenas em quatro versículos, ou em três versículos, Deus disse quatro vezes, não temas, não temas, não temas, não temas. Porquê é que Deus terá dito tantas vezes a Josué para ele não temer? É porque provavelmente, pela sua natureza, pelo seu caráter, ele era um homem propenso a temer, a ficar receoso, a fazer comparações. Por isso, quando Deus fala com ele, diz, Moisés, o meu servo é morto, mas agora tu levanta-te. Porque assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Amém? Deus deu a garantia a Josué, de que aquilo que Deus tinha feito com Moisés, Deus iria fazer com ele, Josué. E nós temos esta certeza em nós, de que assim como Deus é com o A, com o B ou com o C, ele também é conosco. Porque Deus não faz a seção de pessoas. Amém? Então, Deus disse para ele, não temas, diga lá comigo, não temas. Mais uma vez, não temas. Mas ao dizer, não temas, Deus disse para ele se esforçar. Porque nós não temos que temer, mas nós precisamos esforçar-nos. Nós não vivemos à sombra da bananeira, à espera que as coisas caiam do céu feitas. Nós temos que pôr mãos ao trabalho, mãos à obra, para cumprir a tarefa que Deus nos deu, até que nós alcançamos o sucesso que primeiramente veio de Deus para a nossa vida. O sucesso nasceu no coração de Deus e é o prazer de Deus dar-nos a nós o sucesso. Amém? Então, porque é o prazer de Deus dar-nos a nós o sucesso. Nós colaboramos com Deus e Deus diz, eu não te deixo e eu não te desamparo. E Deus, ele é tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico, que depois de nós alcançarmos o sucesso, ele não chama para ele a glória, mas ele dá-nos a glória a nós e ele ainda diz, eu fui teu colaborador. Ele não diz, tu foste o meu colaborador. Deus diz que ele é e foi o nosso colaborador. Foi ele que nos ajudou. Em vez de dizer, foste tu que me ajudaste a alcançar o meu propósito, Deus vai dizer, o meu propósito fui eu que te ajudei a que tu o alcançasses. Então, isto é de grande importância para nós, para nós podermos dar passos e eu estou a dizer, dar passos para alcançarmos o sucesso. E deixe-me dizer que ninguém alcança o sucesso. Escreva isto, ninguém alcança o sucesso de um dia para o outro. Até os prédios mais bonitos, os grandes arranha-céus, eles começam com um pequenino tijolo. Eles não aparecem feitos de um dia para o outro. Isso é lá a história do brasileiro. O brasileiro é que faz as coisas de um dia para o outro. Sabe? Um português e um brasileiro, numa ocasião, estavam ali a conversar e tal, e eles estavam a viajar, a viajar, a viajar, e passaram junto ao mosteiro dos Jerónimos e o brasileiro perguntou para o português, então o que é aquilo? E o português diz, então tu não sabes o que é aquilo? Então aquilo é o mosteiro dos Jerónimos. Demorou não sei quantos anos a fazer, eu nem sei, foi há tantos anos, demorou tantos anos, às vezes já haviste a perfeição daquilo, e o português começa a falar, a falar, a falar, a falar. Então e vocês lá no Brasil, não tem nada assim tão bonito? E o brasileiro começa a falar, puxa, nós não temos nem tantos anos de existência. E assim, hein? E ficou por ali. E continuou, e volta e meia o português estava sempre a aproveitar para dar a machadada. Até que um dia o caso inverteu-se. O português vai ao Brasil e passam frente ao estádio do Maracanã e quando passam em frente ao estádio do Maracanã, que é quase tão bonito quanto o estádio da luz, diz assim o português para o brasileiro. Então o que é aquilo ali? E o brasileiro olha, o quê? O quê? Aquilo ali. Olha, não sei, não estava cá ontem. Então alguns pensam que as coisas são como o brasileiro, que acontecem de um dia para o outro. E os irmãos brasileiros dizem assim, o pastor está esquentando sua batata, hein? Então, Deus disse para Josué, para ele não temer e para ele ser corajoso. E na realidade, nós necessitamos de perceber isto, que para vencer as barreiras naturais que surgem na nossa vida, nós temos que ser corajosos e temos que ser pessoas que não temem. Josué, para ele tomar posse da terra prometida, ele teve que enfrentar algumas situações naturais, adversas, circunstâncias adversas, para ele alcançar aquilo que Deus tinha prometido ao seu povo. E se nós lermos em Josué, no capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, nós vemos que quando Josué estava para entrar na terra, vamos abrir, já agora vamos abrir, vamos ler, Josué, capítulo 3. Sabe, quando Deus falou para Josué, Deus não deu apenas uma ordem a Josué para ele entrar na terra prometida, Deus deu ordem a Josué para ele tomar posse, diga lá comigo, tomar posse, mais uma vez, tomar posse, diga mais uma vez ainda, tomar posse, não era apenas entrar, era tomar posse, era apoderar-se daquela terra. E nós vemos, aqui em Josué, no capítulo 3, diz assim no versículo 14, Partindo do povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes à arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras, diga lá comigo, durante todos os dias da cega. Mais uma vez, durante todos os dias da cega. É interessante, quando chega a altura de nós colhermos os benefícios, vem problemas, vem tempestades, vem situações adversas, vem calamidades, e nós achamos isso natural, ah, isto é do tempo, isto é do clima, isto é normal que aconteça, é interessante nós vermos que eles estavam na altura da colheita, na altura de tomar posse daquilo que havia sido semeado, e quando eles estavam para colher, todos os dias, o rio transbordava, e não permitia que eles colhessem. Muitas vezes acontece assim na nossa vida, quando nós estamos mesmo, 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 para tomar posse daquilo que é nosso, para tomar posse da nossa colheita, algo acontece, uma tempestade se levanta, um problema acontece, a oposição surge, desencorajamento surge, alguma frustração, alguma perca, acontece na nossa vida, que nós ficamos desanimados, frustrados, abatidos, e logo agora, parecia que estava tão perto, parecia mesmo que era para mim, uma oportunidade de trabalho, quantas vezes acontece, que nós vamos fazer entrevistas, entrevistas, e parece que está tudo ali certinho, 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 nós até saímos, vamos para casa, isto é meu, isto é meu, e quando estamos a chegar, é meu nada, o rio transbordou, e quando nós fomos colher, outro entrou, nunca aconteceu convosco? Certamente que sim, então, é interessante ver, que estas tempestades se levantam, estes problemas naturais se levantam, e quando eles estavam a entrar, a passar o rio Jordão, para entrar na terra, é interessante nós vermos, que as águas vinham de cima, mas quando os sacerdotes puseram os pés, veja o que aconteceu, as águas que vinham de cima, pararam, e dizem os historiadores, e os estudantes da Bíblia, que elas pararam, cerca de cinco milhas, atrás, então, eles puseram os pés na água, aqui, e as águas, cinco milhas atrás, pararam, os irmãos sabem, o que é que isto significa? Que cinco milhas atrás, como diz a Bíblia, se fizeram um montão, as águas, vinham no rio, e começaram a fazer um montão de águas, cinco milhas atrás, mas, as águas que, tinham passado um montão, continuaram a correr, no lugar onde eles estavam, no lugar onde eles tinham posto o pé, ainda as águas correram, até que secaram, certo? Assim acontece na nossa vida, no momento em que buscamos a Deus, no momento em que nós oramos, no momento em que nós ordenamos, no momento em que nós falamos às circunstâncias adversas, no momento em que nós falamos às tempestades naturais da vida, no momento em que nós falamos às frustrações, no momento em que nós falamos ao desencorajamento e à oposição, cinco milhas antes, levanta-se um montão, e talvez ainda andamos ali um, dois ou três dias, a ver os problemas ali diante de nós, mas nós precisamos de saber que já parou, cinco milhas atrás, e Deus já nos deu a vitória, amém? E volto a repetir, muitas vezes, quando as tempestades chegam à nossa vida, parece que vem até nós para nos levar a desistir, mas esse não é tempo de desistência, esse é o tempo de resistência, é o tempo de nós tomarmos posse daquilo que é nosso, amém? Ouça bem, se nós já estivéssemos derrotados, o diabo, o nosso adversário, não gostaria tempo a lutar conosco, porque já estávamos derrotados, alguém se levanta para lutar conosco, porque nós ainda estamos vivos. Se o irmão não valesse nada, escute isto com muita atenção, se o irmão não valesse nada, o diabo não iria usar pessoas à sua volta, para tentar amesquinhar a sua vida. Se o irmão não tivesse influência alguma, não era necessário haver pessoas que se levantassem contra si para tentar tocar na sua integridade, para tentar tocar na sua vida, para dizer que o irmão não presta, que o irmão não consegue, que o irmão não chega lá, que já fez, que já conseguiu, já foi possível, mas agora já lá não vai. Porque se o irmão não valesse mesmo nada, não era preciso gastar tempo com isso. Certo? Mas porque o irmão vale alguma coisa. Mas porque o irmão amedronta Satanás, Satanás levanta alguém que tem acesso a si. Para lhe dizer essas coisas. E muitas vezes acontece que as barreiras naturais são as nossas próprias limitações. Todos nós temos limitações. Todos nós. Já confessei aqui aos irmãos que uma das limitações que eu tenho, e a minha mulher ajuda-me muito, porque, os irmãos sabem, toda a gente gosta de ser elogiada, não é? Quem é que está aqui que gosta de ser elogiado? Levanta-lá o braço. Só os que gostam de ser elogiados. Aham. Há uns quantos que não gostam de ser elogiados. Os que não gostam de ser elogiados, faz favor, no final juntem-se ali que eu arranjo meia dúzia de bons nomes para vos chamar. Hã? 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 Todas as classes na escola, todas, desde a primeira à quarta. Entrava na classe com orelhas de burro, virava e todo burro, 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 bomba. Limitações na nossa vida. Aquilo podia ter-me destruído. Sabe disso? Podia-me ter destruído. Com a idade de seis anos, sou uma professora burra, faz isso a um aluno. Certo? Na realidade, sou uma professora burra, faz isso a um aluno. Mas olha, foi a professora que eu apanhei. Mas, a grande verdade é que nós temos limitações pessoais. Eu já disse isto aos irmãos, eu tenho limitações. Muitas vezes eu luto contra as limitações que eu tenho. Eu sinto limitações ao transmitir a palavra de Deus. Eu sinto, às vezes, dificuldade em expressar. Não é que eu ando à procura aqui de palavras de 20 euros. Não é isso. Se eu andasse à procura de palavras de 20 euros, os irmãos depois iam lá para fora e andavam a apontar-os aos outros. O que é que o pastor quis dizer? O que é que ele queria dizer hoje? Não é isso que eu quero. Mas eu gostava de saber expor, gostava de pôr tudo aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Vocês não sabem. Mas eu hoje já saltei do 1 para o 4, do 4 para o 2, vocês é que não sabem. Só eu é que sei. É por isso que os apontamentos estão aqui à minha frente. Mas eu gostava de seguir isto direitinho, tudo direitinho. São as minhas limitações. Agora, deixe-me dizer-vos isto. E é aquilo que eu creio. Se eu tivesse dado ouvidos ao diabo, há 34 anos atrás, quando eu comecei o ministério, aquilo que o diabo me dizia quando eu acabava de pregar, nenhum dos irmãos que está aqui hoje, nem nenhum dos irmãos que vai ouvir através da internet, através dos CDs, teria oportunidade de estar a ouvir o grande pregador que está a ouvir hoje. Porque eu tinha desistido. Porque quando eu ia para o lugar, eu ouvia tudo e mais alguma coisa. Tu não prestas, tu não vales nada. Compara-te com o avê-lo a tu outro, fala-te um direitinho e tu... Tu nem sabes falar, tu nem sabes português. Às vezes ia para o lugar e saiam aquelas palavras assim mal. E depois, às vezes, a minha mulher ainda tomava nota, porque ela pensava que o meu português era um português que não existia. Não existia para ela, mas existia para mim. E ela tomava nota. Vamos corrigir para me ajudar e tal. E os irmãos sabem, isto é verdade. Se eu tivesse dado ouvidos a essas vozes, tu gritas muito, tu fazes muitos gestos, tu andas de um lado para o outro, tu tens que ter muito cuidado, porque olha que tu gritas tanto que as pessoas não te percebem. Era aquilo que o diabo falava comigo. E sabe uma coisa? Eu até era capaz de ter razão. Mas eu é que não lhe dava ouvidos. E sabe quem ganhou? Os irmãos. Por isso é que me podem ouvir hoje. E os irmãos dizem, ainda bem que ele não deu, porque senão eu não tinha jamais oportunidade de ouvir aquele pregador fantástico. Igual os irmãos vão dizer, olha o convencido, o homem não tem espelho lá em casa. Mas pensem só, eu não preciso de ouvir, pensem só. Eu não preciso de ouvir isso. Mas são as nossas limitações. E certamente os irmãos têm limitações. Quando os irmãos estão a fazer o vosso trabalho, quando os irmãos estão a fazer a vossa atividade, certamente os irmãos têm ataques na vossa vida. O diabo vem para vos atacar. Não é com coisas grandes. Não é com... Não, o diabo vem vos comparar. Olha, compara-te com aquele. Compara-te com o outro. Não é, tu nem te sabes vestir. Eu lembro-me quando casei, meus irmãos, que eu era capaz de vestir uma camisa de seda com umas calças de ganga. E às vezes a minha mulher dizia, mas tu vais assim para a rua? Eu disse, eu vou. Estou espantado, porque ela achava que aquilo não era assim. Eu disse, mas porquê? Estou mal? Claro que estás mal. Até que eu aprendi o segredo. Ela não está aqui, eu vou contar o segredo. Eu comecei-lhe a dizer, oh mulher, tu escolhe a roupa para eu vestir. E eu vou dizer-lhes o que ela começou a fazer. Quando eu viajava, Samuel, ela fazia assim, camisa tal, com a gravata tal, com as calças tais, uma, e com a... Só não escolhi a cor das cuecas e das meias. Também parecia mal. Também ninguém via, não é? Mas era, de uma, de uma, de uma. E eu levava a lista. Para seguir, para ficar sempre bem bonitinho. Era melhor assim do que eu ir fazer a figura de... De... Pronto. Então o que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes as nossas dificuldades naturais não são coisas grandes. São coisas pequenas, mas que nos afetam e que destroem a nossa colheita. que destroem aquilo que Deus coloca em nós e que é o diabo que lança a nossa vida para nós não alcançarmos o propósito de Deus para nós. É apenas o subir da água. E os irmãos sabem que o subir da água é importante, ou não sabem? Quando a água sobe e rega os campos, os campos ficam bons. Mas é mau quando sobe e dão cabo da colheita. Então o subir da água é importante, mas ali estragava a colheita. É importante nós ouvirmos os amigos, é importante nós ouvirmos os colegas, é importante nós termos pessoas à nossa volta que nos deem uma palavra. Agora, agora não é importante que as pessoas cheguem ao pé de nós e nos digam constantemente coisas, olha, tu estás a fazer isto, tu estás a fazer aquilo, tu estás a fazer aquilo outro, tu estás a fazer aquilo outro, oh irmãos, liberte-se dessas pessoas. Um outro problema natural na nossa vida é que nós temos dificuldades de sair da nossa zona de conforto. Eu lembro-me agora nas férias que temos lá no lugar onde nós passámos as férias e há duas piscinas. Há uma piscina assim pequenininha e há uma outra piscina grande. Então a piscina pequenininha era onde se punhou o Joshua. Ele é que estava naquela pequenininha mais a boia. O Isaac volta e meia ia para a pequenininha, mas depois ia para a grande. E quando ele ia para a grande, o pai tinha que estar atento. Porque o avô também não gosta de ir para a grande. Estava com medo de se afundar. O avô nunca se afundaria porque assim que entrava lá dentro boiava. Mas os irmãos estão a perceber. Às vezes as pessoas, ah, eu quero ficar aqui. Eu aqui nesta não me afogo. É a minha zona de conforto. Mas Deus chamou-nos para nós sairmos da piscina pequena e não é para sair da piscina pequena e para a piscina grande. Deus chamou-nos para sairmos da piscina pequena e para andarmos sobre as águas. Se irmos da nossa zona de conforto, irmos para o lugar onde ele nos coloca, para aí nós podermos ordenar aos ventos, aos mares e às tempestades para que se acalmem diante de nós e nós tomemos posse daquilo que Deus já nos deu e alcancemos o sucesso que já é nosso. Amém? Diga lá para o irmão que está ao seu lado. Eu sou daqueles que ando sobre as águas. Amém. Amém. Barreiras criadas pelos homens. São barreiras já existentes às vezes. Os muros de Jericó já existiam na terra prometida muito antes do povo de Israel a chegar. Eles não foram construídos por causa do povo de Israel. Os muros foram construídos naquela cidade para impedir que o inimigo entrasse. É para isso que os muros são construídos. são barreiras, meus irmãos são construídas criadas pelo homem para trazer proteção. Mas Deus deu uma instrução a Josué entras na terra e tomas posse da terra. Aquilo que Deus disse a Josué nenhum se assustará diante de ti. Diga lá comigo nenhum se assustará diante de ti. E quando Deus coloca algo no nosso coração nós precisamos de saber que aquilo que Deus coloca diante de nós vai nos levar a lugares onde já há muralhas. Que essas muralhas precisam ser deitadas abaixo. Josué podia ter desistido. Josué podia dizer mas puxa eu não consigo. Como é que eu vou fazer isto? Talvez algumas pessoas desde criança têm essas muralhas. Algumas pessoas têm pais que desde crianças não sabem semear coisas boas na vida dos seus filhos. Há pais que desde crianças chamam nomes aos seus filhos. Tu és burro. Tu não das para nada. Tu não passas da cepa torta. Tu nunca vais ser ninguém na vida. Buralhas criadas à volta dos seus filhos. Tu és um Deus é ninguém. Tu és um batata. Expressões que os pais usam para os seus filhos. Deixe-me mudar. Quando o seu filho nasce diga tu és mesmo o melhor de Deus à face da terra. Oh, não há ninguém como tu. Tu és mesmo o melhor. Tu és fantástico. Tu és mesmo poderoso. Uau! És poderoso na terra. Comece a semear coisas boas nos seus filhos. Em vez de semear aquilo que não presta semeie aquilo que é bom. Em vez de criar muralhas que vão afetar a sua vida porque ao criar essas muralhas ou isso é bem ao criar essas muralhas eles vão ter dificuldade em aceitar algo que vem de fora para entrar e vão sobretudo ter dificuldades em sair delas. vão ficar a viver dentro dessas muralhas desde pequeninos. Há pais que nunca deram abraço aos seus filhos. Há filhos que nunca ouviram os seus pais dizer eu te amo. Eu sei que os meus géneros devem dizer muito às minhas filhas que as amam senão elas já me teriam dito. Mas eu posso dizer-vos que ainda hoje quando eu as beijos quando eu as abraço como eu sou um poligolota às vezes eu digo Je t'aime I love you eu amo-te eu sei lá invento às vezes qualquer porque às vezes é um sei lá um caramelzinho um caramelzinho hum 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 porque porque eu entendo que isto cria algo bom na vida da pessoa que ouve. toque no seu filho abraço a pessoa que ama toque no seu irmão toque na pessoa que está ao seu lado os irmãos sabem que o toque tem poder? quem é que sabe que o toque tem poder? Se o toque não tivesse poder Deus não teria colocado bênção nas nossas mãos e Deus colocou bênção nas nossas mãos eu ordenei a bênção sobre as tuas mãos para quê? para que tudo aquilo que a tua mão tocar fique abençoado porque é que ele colocaria a bênção na nossa mão se não fosse para nós abençoarmos? quando o irmão se sente frustrado e desanimado oh meu irmão começa a tocar na sua vida tu és abençoado oh oh glórias mesmo abençoado quando a carteira está vazia é carteira abençoada glória a Deus abençoa com as suas mãos os irmãos acham que é por acaso que Deus diz porão as mãos sobre os enfermos e os curarão? acham que isso é alguma fórmula mágica? não é fórmula mágica foi porque Deus ordenou a bênção sobre as nossas mãos então nós precisamos de aprender a vencer as barreiras criadas pelo homem vamos valorizar as pessoas ao nosso redor e vamos aprender a valorizar-nos a nós próprios uma moça que não era que não era muito valorizada no seu lugar de trabalho inclusive os colegas faziam um bocadinho troça dela um dia ela pensou eu bem vou valorizar-me e ela foi uma florista e ela comprou um buquê o melhor buquê que havia lá de flores e ela escreveu um bilhete para ela própria tu és amada eu amo tu és tão fabulosa és a flor mais bonita deste buquê e quando ela chegou ao trabalho tinha lá aquele buquê que ela tinha enviado para ela própria e todos os colegas olha o que é que tu tens aí e ela foi ler um admirador e ela leu em voz alta na semana seguinte de outra florista um outro buquê ainda mais bonito oh tu és extraordinário eu não deixo de pensar em ti ao fim do mês aquela moça que não era valorizada no trabalho passou a ser valorizada no seu trabalho sabe porquê? porque ela aprendeu a valorizar-se a si mesmo os irmãos sabem que nós na altura na nossa família na altura do Natal não trocamos prendas nós trocamos durante o ano as prendas na altura do Natal nós damos prendas ao aniversariante não precisamos trocar prendas entre nós mas há uns anos atrás eu trocava prendas entre nós e houve um ano que eu fiquei frustrado porque toda a gente recebeu prendas eu recebi três prendas ou quatro eu disse assim isso nunca mais vai acontecer na vida nunca mais eu vi toda a gente vinha com saco eu levava com o saquito amém no ano seguinte eu fui ao supermercado e a minha mulher não está aqui mas ela lembra-se disso perfeitamente eu enchi meio carro do supermercado com caixas de chocolate era era moncherry era ferrer rocher era era os chocolates todos eu embrulhei aquilo tudo pá 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 tive o trabalho de embrulhar para o pau não me dizia de quem era para o pau para o pau para o pau quando chegou a altura de distribuição da experiência para o pau para o pau é pá isto é tudo para o pau é tudo para o pau para o pau e o cadernelo nem sabem que fui eu que me ofereci a mim mesmo ao menos naquele ano eu tive quase que comprar um trailer para levar as prendas os irmãos sabem se nós não nos valorizamos a nós próprios nós já temos gente suficiente para nos desvalorizar ouviu bem? então começa a valorizar-se a si mesmo derrubando as muralhas aquelas muralhas estavam lá para impedir que o inimigo entrasse sabe o que é que o Josué fez? um culto de celebração vamos fazer um concerto de louvor concerto gospel ele chamou o pessoal todo disse vamos fazer aqui um concerto gospel uma semana inteira ninguém come azeitonas ninguém come frutos secos não há gelado para ninguém ninguém bebe água gelada ninguém bebe café ninguém bebe café tudo aquilo que faz mal à voz ninguém bebe café esta semana sete dias em silêncio que é para não gastar a voz para não para não ficarem roux vamos andar sete dias sete dias em silêncio ele estava a fazer o que? a preparar o maior concerto gospel que nós encontramos na bíblia e quando chegou o dia certo aquele povo que não tinha comida azeitonas isto é versão Paulo Cardoso se vocês não têm comprem essa versão que não tinha habido café que não tinha comido gelado que não tinha tomado água gelada que não tinha comido frutos secos eles tinham a voz afinadinha nem foi preciso fazer gargareis de manhã nem foi preciso quando chegou a altura dos sacerdotes tocarem a trombeta e eles gritaram sabe o que aconteceu? as muralhas caíram aleluia diga lá comigo o louvor liberta mais uma vez o louvor liberta qualquer que seja a muralha que esteja diante de si meu irmão e que está entre o seu começo e o seu final essa muralha é para ir abaixo ou isso é bem é para ir abaixo escute não é para ser contornada porque se ela é contornada ela permanece lá é para ser deitada abaixo deita abaixo com louvor louva Deus com todas as suas forças exalta Deus glorifica Deus oh pastor mas então mas eu até sou desafinado não como azeitonas nesse dia mas louva Deus oh pastor o pastor sabe lá mas eu já nem como azeitona não como gelado nesse dia mas louva Deus os irmãos podem arranjar muitas desculpas por não saber cantar não saber isto ponha Deus a rir enquanto louva ainda que o seu louvor faça cócegas a Deus por ser tão desafinado que Deus vai dizer assim chega filho chega já chega eu deitei isso abaixo já cala-te agora só um segundo mas chega mas a muralha vai abaixo oferecerei oferecerei ao Senhor meu Deus para sempre sacrifício do louvor louvio de todo o seu coração e as muralhas naturais vão embora as muralhas que os outros e constroem à sua volta vão abaixo e finalmente meus irmãos há dificuldades que necessitam ser deitadas abaixo também as barreiras criadas pelo homem foram abaixo as barreiras criadas pela natureza são deitadas abaixo e as barreiras da conspiração são deitadas e provavelmente nos dias de hoje estas são as maiores barreiras que nós enfrentamos as pessoas que se levantam contra nós pessoas com inveja pessoas com ciúme pessoas que olha uma das coisas que eu tenho descoberto na vida irmãos é que para destruir a nossa vida até os nossos inimigos se juntam eles podem não falar uns com os outros podem falar mal uns dos outros mas quando é para nos deitar abaixo eles juntam-se eles fazem concílio eles fazem reuniões para nos deitar abaixo mas fica a saber isto nenhuma conspiração pode prevalecer diante de nós ouça isto nenhuma conspiração pode prevalecer diante de nós não gaste ouça ouça com ouvidos de ouvir não gaste as suas energias contra isso os seus colegas de trabalho podem juntar-se para falar mal de si os seus colegas de trabalho podem juntar-se para ir falar mal de si ao chefe ao patrão a quem eles quiserem o seu irmão está a fazer aquilo que Deus mandou fazer saiba isto aquilo que Deus disse a Moisés a Josué foi não temas porque amanhã a esta hora eu estarei mortos mortos diante de ti cinco reis se levantaram contra Josué e sabe o que aconteceu no dia seguinte Josué disse trazemos isto está escrito lá em Josué no capítulo 11 e agora o que é que Josué disse agora ponho o pé sobre o pescoço deles os irmãos não sabiam a história do Tarzampo não foi aqui que começou depois Davi imitou eles fizeram o pé sobre a cabeça daqueles reis eles venceram aqueles reis e no dia seguinte as pessoas que conspiraram contra a vida de Josué apareceram mortas e chegamos a Josué capítulo 11 eu quero que os irmãos abram aí Josué capítulo 11 nunca esqueça isto que Jesus disse que põe os nossos inimigos debaixo dos nossos pés amém o cancro a doença qualquer sorte de enfermidade qualquer sorte de problema qualquer sorte de adversidade já está debaixo dos nossos pés porque o Senhor nosso Deus Ele é conosco amém Ele está ali debaixo dos nossos pés e não é para se levantar é para ficar lá debaixo qualquer demónio qualquer circunstância adversa os irmãos sabem que às vezes há demónios que nós apaparicamos há demónios que comem conosco à mesa há pessoas que quando se sentam ao fim de dois minutos já estão a falar do A do B e do C há pessoas que já não têm casaco porque o A o B e o C já lhe cortaram o casaco cinquenta vezes já nem têm tecido já contei aqui muitas vezes a história daquele diácono cuja filha estava doente e estava muito mal e quando a sua filha estava muito mal eu fui chamar o pastor para orar pela sua filha e o pastor disse eu não posso ir orar pela sua filha agora porque durante tanto tempo você falou mal de mim perante ela que ela não vai aceitar aquilo que eu vou dizer como é que alguém pode falar mal do seu pastor e depois quer que o seu pastor ore por si como é que alguém pode falar mal do seu irmão e depois quer a ajuda do seu irmão olha se alguém estiver em dificuldades financeiras nunca mas nunca por nunca fale mal do irmão Samuel nunca diga sempre que ele é o homem chave no lugar certo na hora certa onde temos certo tudo certo e quando chega lá perto dele diz oh irmão até ele está a crescer o cabelo irmão Samuel nunca 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 reje nada tem que elogiar sempre nunca conspire contra a vida dos outros ponha sempre a conspiração debaixo dos seus pés os seus sentidos debaixo dos seus pés sabe que às vezes a glutonaria se levanta contra nós os nossos sentidos se levantam contra nós ou são isto com ouvidos de ouvir irmãos às vezes o nosso cheiro nosso gosto nosso ouvir o nosso ver o nosso sentir faz parte dos nossos cinco sentidos e levantam-se contra nós para destruir aquilo que Deus falou conosco e para nos impedir de nós alcançarmos o sucesso pastor Paulo mas como é que isso é possível eu vou vos dizer uma coisa há muitos anos que eu não fazia análises no mês de janeiro eu fui ao médico honestamente nem sei porquê mas fui ao médico e quando ele viu as minhas análises aquele homem chamou meia dúzia de coisas e disse para aí para aí para aí não chamo nada você não tem que chamar nada diga só o que é necessário eu fazer porque ele viu que eu tinha o açúcar muito alto e começou logo a chamar de abredes e não sei mais quantos cá para cima e disse para aí para aí para aí para aí para aí não chamo nada e o senhor não pode isso senhor não pode aquilo senhor não pode aquilo senhor disse lá lista daquilo que eu não podia eu estava a ver que estava feito ao bife que tinha que ficar a jejuar o tempo todo mas enfim finalmente ele apudou alguma coisa e os irmãos sabem o que eu fiz tive juízo se há coisas que eu tenho que evitar de comer eu evitei de comer quando cinco ou seis meses depois fui ao médico ele olha para as análises ele deu-me os parabéns se eu continuasse a fazer o que eu estava a fazer o meu sentido do tato e do sabor iria arruinar de eu alcançar o sucesso que eu tinha que alcançar não era Deus não era o diabo não eram os demónios depois aquele diabo aquele diabo não 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 era o Paulo percebe há coisas que nós temos que aprender a fazer para não impedir o que Deus tem para nós foi só cortar não sou escravo se algum dia eu quero fazer aí eu faço uma extravagância e quando faço faço a bem feita já que é para fazer é para fazer no dia em que eu faço a extravagância eu posso garantir aos irmãos que nesse dia fique barriguinha cheia mas depois volta ao normal acabaram-se as extravagâncias certo? pronto isto é só para eu dizer irmão que às vezes nós próprios precisamos de cuidar dos nossos sentidos porque nós fomos feitos para vencer nós fomos feitos para ter sucesso mas vamos lá aqui ao capítulo 11 do Josué porque é aqui um nome que eu gosto muito e vamos terminar com isto quando Jabim diga lá comigo Jabim mais uma vez Jabim mais uma vez ainda Jabim o nome Jabim significa inteligente inteligente quando Jabim rei de Azor vamos dizer assim quando o inteligente rei de Azor ouviu isso ouviu o que? aquilo que Josué tinha feito lá aos outros reis enviou mensageiros a Jobab rei de Madom ou rei de Sinrom ou rei de Akazaf e por aí fora àqueles reis todos para se levantar contra Josué e os irmãos sabem que quando as pessoas levantam conspiração contra a nossa vida eles usam inteligência eles são capazes de criar estratégias enquanto enquanto nós dormimos eles já andam a preparar planos para nos destruir para nos afetar para alcançar a nossa vida eles são inteligentes eu diria mesmo super inteligentes eles procuram todas as coisas para poder afetar a nossa vida usam até de manipulação para nos poder alcançar certamente os irmãos já falaram com alguém os irmãos têm razão mas já falaram com alguém que quando saíram do pé desse alguém os irmãos sentiram-se culpados e ainda tiveram pedido desculpa não aconteceu isso convosco? sinceramente não aconteceu isso convosco já? mas os irmãos estão cheios de razão mas quando saíram afinal eu é que sou culpado é o Jabim é o Jabim e este Jabim arranjou esta estratégia para alcançar Josué só que o Jabim veio com toda a sua inteligência mas Josué estava cheio de sabedoria e quando os inteligentes vêm combater com os sábios os inteligentes perdem amém? o sábio sabia disse o Senhor a Josué não temas diante deles porque amanhã a esta mesma hora eu os entregarei mortos diante dos filhos de Israel uau diga lá comigo não temas diante deles porque amanhã a esta mesma hora diga lá comigo amanhã a esta mesma hora eu os entregarei mortos esta guerra não é nossa quando os inteligentes se juntam meu irmão não fica amedrontado o irmão vá debaixo da sabedoria do Senhor haja debaixo da sabedoria do Senhor seja sábio não se levante não se defenda não usa as armas não utiliza as mesmas armas dos inteligentes não queira ser mais inteligente que os outros se calhar vai ficar a perder busca o Senhor e o Senhor dá-lhe a estratégia eu vou dizer há momentos em que Deus vai dizer fica calado há momentos em que Deus vai dizer quando eles começarem com isto assim assim diz-lhes isto bom e nós dizemos isso e eles ficam completamente desarmados há momentos há momentos em que quando eles começam ali com aquela super esperteza sabe mesmo armados em eu ia dizer chico esperto mas isto fica feio sobretudo na gravação então não posso dizer dizer chico esperto não é muito bonito não é pronto então eu não vou dizer mas quando eles começam armados em chico não posso dizer não é e quando eles começam assim e o Espírito do Senhor dá-nos a palavra certa e eles ficam completamente desarmados porquê? porque eles vêm com a inteligência do homem mas nós vamos a eles com a sabedoria do Senhor o apóstolo Paulo bem podia dizer eu não venho a vós com sabedoria nem com palavras persuasivas de sabedoria humana mas eu venho a vós com poder com demonstração uau do Senhor nosso Deus a sabedoria de Deus em nós irmãos vence todas as coisas a sabedoria de Deus em nós vence qualquer obstáculo sejam os obstáculos naturais sejam os obstáculos que são construídos que os homens constroem diante de nós sejam os obstáculos da conspiração que se levantam contra nós se nós estamos a agir debaixo da sabedoria de Deus nós vamos alcançar o propósito do Senhor porque muitos são os desígnios do coração do homem mas é o propósito de Deus que prevalece diga lá comigo é o propósito de Deus que prevalece então não fique intimidado quando os inteligentes se levantam contra si vá na força do Senhor e na força do Senhor o irmão já sabe isto amanhã é esta hora diga lá comigo amanhã é esta mesma hora diga mais uma vez amanhã é esta mesma hora é na hora certa é no tempo certo é no tempo de Deus não adianta nem atrasa é esta mesma hora nós alcançamos o sucesso porque Deus está do nosso lado fique em pé e dia comigo eu fui criado para o sucesso amém melhor é o fim das coisas que o princípio delas amém amém amém